Sim, que legal vocês aqui, boa noite, muito legal você que está assistindo esse vídeo começa agora mais uma banca de piadas e hoje o tema é vingança legal que eu tenho um poema que diz que vingança é um prato que se come frio pensando assim o mendigo é muito vingativo senhoras e senhores começa agora a banca de piadas senhoras e senhores começa agora a banca de piadas e recebam a este palco, a esta banca os integrantes do 4 Amigos Afonso Padilha, Di Lopes e Thiago Ventura sim senhoras e senhores começa agora a banca de piadas o tema de hoje como eu disse vingança é um tema bom vingança é um tema que dá tem aquele vingança e começando pela ordem desta banca senhoras e senhores uma salva de palmas Thiago Ventura excelente eu fui pesquisar algumas coisas sobre vingança e aí encontrei uma história que eu queria contar para vocês de uma menina que eu acho que ela se vingou de um jeito que eu achei maneiro que ela estava do lado do namorado dela e o namorado dela mandando mensagem para outra mina, certo? e ela olhou, vai vendo essa história aí é você tá aqui aí ela viu e aí o que ela fez quando ele saiu deixou o celular moscano vacilo é vacilo aí ela limpou a história da menina limpou a história da mãe dele excluiu os dois contatos e do número da mãe dele salvou o nome da menina me perdi me perdi eu também é, eu fui mal não, eu vou ser sincero se não chega no final da história se vai cair na prova eu não sei isso aí eu me fugi muito no colégio todo mundo entendeu e aí eu ficava assim na hora da prova eu colocava 7 eu experimentar a maconha já tá assim perdidaço né eu vou dizer pra você realmente é verdade explica ela tava conversando com a mina o moleque tá mandando mensagem aqui presta atenção o moleque tá mandando mensagem aqui aí eu peguei aí ela pegou e fez aquilo faz aquilo deu uma olhada certo aí foi irmão aí ela pegou e mudou o nome da mãe dele pro nome da menina e zerou a conversa caralho aí quando o moleque voltou do banheiro mandou um pau pra mãe dele ela deve ter respondido fui eu que fiz por que você tá mandando isso não é, ser escroto ela fala saudade nossa você puxou seu pai tão pequenininho caralho essa foi muito filha da puta não foi? se vinga pai se vinga que o cara tava zoando ela ela foi lá e mandou pra mãe mandou pra mãe eu achei se é comigo eu mandava uma cruzinha depois só pra amenizar foi mal mãe mandei errado Jesus vai Jesus vai Jesus se há uma mãe que gosta de criticar que tem umas mães que tudo que você faz tá ruim né se ela vê ela fala olha se for mandar essa foto nem manda que ela vai ficar decepcionada ai filho que cabeça pequena outra coisa que eu li que a vingança ela traz pessimismo, ódio, ressentimento, sentimento de culpa e ansiedade que é tudo que o Márcio tem tudo você é vingativo Márcio? olha bicha só não, pior que eu não sou muito não não? não sou muito não não sou muito não não sou muito não na verdade eu tive uma namorada foi mal obrigado eu não vou te dar o tapa eu quero ver o seu testão se ele fosse vingativo se ele fosse vingativo ele ia dar um tapa ele falou obrigado parabéns ser humano eu não sou vingativo ser humano evoluído eu não sou vingativo eu não sou ainda falo que escorpião é vingativo eu sou escorpião pra quem não sabe eu sou escorpião você é escorpião né você se vinga com o rabo né eu sou escorpião então é é isso por isso que eu falo é isso que eu falo esse é manhoso é isso ah você me fez mal então toma essa mudadinha eu li também sobre vingança que na bíblia na bíblia diz assim ó não vos vingueis a vós mesmos amar mas dai lugar a ira porque está escrito minha é a vingança eu recompensarei diz o senhor em romanos 12 e 19 caralho amém e aí eu me pergunto só eu só eu ou vocês toda vez que vocês lê alguma coisa da bíblia falam por que que eu não consigo entender porra nada não eu sei que Deus escreve certo por linhas tortas mas nesse dia ele estava de mobilete não eu não entendi porra nenhuma nada será que ele não teve um amigo para falar oh viado escreve aí a inveja mata a alma como é que é a vingança a vingança não complena mata a alma e veneno madruguinha 14 mas sabe versículo 2 versículo 7 e 2 14 bruxa do 71 só que é umas palavras difícil mesmo quem que escreveu a bíblia é a palavra de Deus que eles falam e aí Deus deve ter soprado essas palavras para alguém e o cara escrevendo e Deus falando olha o que eu falo mas é assim mesmo que você quer que escreva mas ninguém vai entender não pode ser repete aí vingais vingais de leviosa Harry Potter's 3 é que a segunda pessoa do singular e do plural a gente esqueceu nunca mais a gente usou nunca mais a segunda pessoa o cara que é burpa também né a segunda pessoa do singular e do plural são duas pessoas já é plural vingueis vingueis não sei o que a gente não usa mais então quando fala isso o significado fica muito diferente isso é a segunda pessoa do plural é tu vais tu vais tu não sabe não tu vais não claro que não só fez a quarta série que nem que nem eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo teu pai falou vou comprar cigarro você falou tu vais é isso caralho tá isso é mas sabe o que falta eu acho que nas escolas falta um pouco desse ensino mais moleque que a gente faz tá no jeito de andar eu li que Buda disse a melhor vingança é não se vingar é sorrir para o ódio não teve um brother que falou ai Gordão vai tomar o problema é isso ai Buda ai Buda a gente pode a gente tem que se vingar cala a boca Gordão não por isso que esses caras que são profetas cala a boca não tem que ter maqui de banha começa a ofender a unida fala ai então é vingança e você tem que sorrir então vai prepara para sorrir bastante Gordaço começa a ofender aí que a gente vai gravar a banca caralho você é mais gordo que o duzão do menos é mais nem existe quanto bagulho que eu queria comentar com vocês é vamos supor eu conto para um parceiro meu que eu estou gostando de uma mina não fiquei ainda com a mina moleque vai lá e fica com a mina esse cara ficou puto pra caralho com um amigo deu ideia na mãe do amigo comeu a mãe do amigo não era a tia Cidinha não ai tia Cidinha para de mexer nas minhas gavetas e ai eu queria falar para vocês meus amigos que se eu já peguei alguma mina que vocês gostam porra me perdoa vocês não precisam chegar ao ponto de comer a minha mãe meu parceiro você pegou uma mina que eu gosto muito e eu estou magoado chama Netflix Netflix você e o Afonso pegaram essa mina eu vou dizer para você tia você pode pegar as minas que eu gosto eu já vi sua mãe você tem uma coisa que eu não faria para se vingar eu prefiro que você pegue todas as minas que eu gosto porque eu tenho que pegar sua mãe você é louco é o décimo terceiro mandamento não comerás a mãe do coleguinha do coleguinha você é louco ninguém que come a sua mãe pode ser seu amigo o último que comeu a mãe do Afonso foi embora afonso padilha afonso padilha o conjunto da obra da banca para frente é tudo feio todo mundo mas aí a gente continua feio só que a gente já foi pior a gente se devia assim ó nossa mas é muito muito feio concordo muito feio eu não fale por você nossa você era horrível Diego do céu você era muito feio você era tão feio que hoje você parece o Cássio hoje 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 então como era bonito que antes eu não parecia não você parecia o Cássio depois de ser atropelado por quê? você era uma mistura do Cássio com o Babu Santana você era muito feio muito feio o Márcio então eu não vou nem falar que aquelas camisas de supermédia não precisaria nem falar mesmo com os olhos parece que alguém tinha enfiado o dedo no cu dele tava saltando o Thiago minha nossa senhora aquelas camisetas mas era muito feio muito muito e aí eu era você tava ficando careca mas aí graças a Deus existe um implante boné que eu vou ser patrocinado pela VEN é isso e aí eu gostava muito de uma mina muito 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 sim eu acho que é o seguinte vocês vocês precisavam ser pessoas de desconstrução porque a gente precisa abrir o nosso coração gostava muito e essa mina cagava pra mim nem que ela não gostava de mim ela odiava odiava vindo ao meu time como se eu fosse o Nego Di e ela fosse o Brasil então tinha mais rejeição que ele e aí queria pegar queria pegar nada isso com 18, 19 lá eu trabalhava na Cacique 18, 19 comecei a fazer stand-up nunca mais vi nunca mais vi ela 27, 28 anos lá 2, 3 anos atrás tô fazendo show quem que tá na platéia mentira a tia Cidinha também tava a tia Cidinha também tava e a Carol com K né que é não, então tá bom tava lá não ouvindo de nenhuma piada mó desagradável tava lá a mina tava lá na platéia terminou ela foi tirar foto e falou lembra de mim e lógico que eu lembrava dela nossa, não tem como você esquecer uma pessoa a partir do momento que você bateu 30 punhetos pra essa pessoa ela vai ficar gravada na sua mente 30 e aí eu vi que ela tava me dando moral 30 virada de jogo me dando moral mas muito assim ó tava desrosqueou a buceta esfregando a minha cara assim ó ah, você não queria não é isso que você queria e tá aí eu olhando ela saudade de sentir o cheirinho de buceta não é meu filho cheirinho bom é esse é o cheiro é esse é o cheiro meu labrador e aí meu labrador e aí cara me dando muita moral esfregando a buceta na minha cara e eu ah e todo mundo me olhando com a cara de cara tá dando muita moral e eu filha de uma puta filha da puta caralho olha só me snowbou me jogou no lixo mas não sabia que era reciclável ah e sim e aí mano ela querendo pra caralho me chamou no instagram cheguei no hotel cheguei no hotel cheguei no hotel entrei no instagram quem que era fila da puta cheio de papinho não sei o que quer que eu vou aí aí eu fui lá e falei lógico comi ela não sou vingativo comi pra caralho nossa ou você é vingativo eu não sou você acha meu pau não é vingativo eu acho que até você não queria comer mas teu pau falou não eu tirei meu pau pra fora ele falou a vingança é uma coisa que você tem que olhar e sorrir e eu fiz isso meu pau é budista muito bom é budista moro e morto é molão é sabe uma coisa que eu quero muito é as vezes eu fico pensando em me vingar da minha mãe da minha mãe o que ah porque mano porque ela fez muita coisa assim batia por exemplo batia muito não que eu vou bater na minha mãe isso eu não quero me vingar quer que eu bata? não pode ficar tranquilo mas se precisar eu to aqui você pode contar comigo não porque hoje em dia por exemplo ela pede as coisas pra mim ela eu que pago as contas de casa não to jogando na cara só estou constatando então ela manda mensagem pedindo as coisas pra mim eu tenho muita vontade de responder ela falando só se eu tirar do cu eu tenho muita vontade muita vontade só pra ver qual que é o o que que acontece e agora esses sete meses eu fiquei lá durante a quarentena sete meses lá sete meses e ela demorava no banho e eu tinha muita vontade de fazer uma coisa que era só pra me vingar de tudo que ela fazia acho que eu já sei qual é quando ela demorava eu tinha muita vontade de bater na porta anda logo dona Maria Cecília não é você que paga a conta né é sócia da eletropaula é tá batendo a ciririca né dona Cecília eu queria que a gente tirasse alguns minutos agora dessa banca pra gente se vingar minhas amigas porque a vingança é um prato que se come cru já dizia a ex-esposa da lei oliveira é é vamos vamos é tirar esse momento porque as pessoas não valorizam o nosso trabalho porque a gente se dedica pra fazer essa porra as pessoas não tem ideia que estamos aqui hoje gravando essa banca e não tem vídeo pra semana que vem e aí a gente se esforça tenta fazer as piadas boas aí a platéia vem junto paga os câmeras estão aqui ganhando queira a banca vá pro ar ou não ganham mesmo assim é cem reais mas ganha cem reais aumentou hein aumentou aí você posta o vídeo e o cara fala nossa o áudio tá estranho o áudio ta estranho vai se fuder ai eu tirei esse momento agora ó já vou começar puto porque a pessoa fala ah, o áudio ta estranho ai você vai ver que tem aquele computador com aquela caixinha que começa a tocar o celular e começa a... esse é o áudio que ta uma bota amigo o áudio ta estranho também tem o MotoG tem o áudio bom hai vai lá limpar o vídeo toda semana acontece isso Enfim A gente tem um comentário desse Gente, eles estão conectados Sim Se eu não passei o cotonete Se não passei o cotonete O que é isso, Marcio? O que é isso, Marcio? O cara não tá ouvindo Eu entendi, eu entendi essa piada Nossa, não Eu também tô Você é um hater de vocês Porque aí o Marcio fala as coisas Não tem sentido Foi mal Eu vou ler alguns aqui Só pra vocês se ligarem Como é que é a nossa galera O clima, né? É A plateia tá tão difícil nesse Será que é por causa dos distanciamentos E restrições de quarentena? Aí o cara escreveu embaixo É porque as piadas tão uma bosta mesmo Filho da puta Cusão do caralho Eu acho que é por causa do distanciamento Não é por causa do distanciamento? Talvez um pouquinho por causa das piadas Mas a maioria Não, é o distanciamento É o distanciamento nosso da graça Cada dia a gente tá mais louco Olha esse aqui É um comentário muito avulso, Marcio Olha esse aqui Gente, o Marcio pegou algum homem? Gente, como é que pensaram isso? O que tá acontecendo? Eu só tô vendo esse tanto de piada Zoando ele Eu não tô entendendo Eu perdi essa história Então Bom, que fique claro Como é que é o nome do menino? Como é que é o nome? É a Ana Ana Luísa A Ana Luísa Ana Luísa Deixa eu te falar uma parada Não, a gente Tem aquele slant de A gente escrever as piadas e tal Fazer a parada ficar engraçada Então é o seguinte Nunca peguei um homem Mas Um homem me pegar Aí a gente deixa Gente Ele passou o cotonete Ele é vingativo Ele passou o cotonete Me vinguei Me vinguei Aí o Fábio O Fábio comentou Me vinguei Comentou alguma banca também aqui Só que aqui ó Esse vídeo só mostra O quanto que o Thiago Ventura Vem numa queda livre Desde o segundo especial Péssimo na Netflix Foi um segundo Aí o cara viu duas vezes Falou Caralho É muito ruim Vou ver de novo Eu vou ver se realmente é ruim Você entendeu que o cara saiu da Netflix E foi no YouTube Pra comentar Ele falou Eu gastei o meu pacote todo Eu vou lá Falar que tá ruim E deixa eu te defender Ele tá em queda livre Muito rápido Por causa do tamanho da cabeça Eu quero ver você Não quer ir rápido Com a cabeça desse tamanho Desde que eu tiver Por você Eu não vou deixar Ninguém falar nada Se você não tivesse Esse aqui Eu não estaria tão protegido É isso Ó o Moisés Tipo um colete de prova de bala De papelão Conta comigo Moisés Rodrigues comentou aqui Afonso e de juntos Parece a turma do fundão E por falar em fundão Um abraço pra turma Esses dias eu vi alguém comentando Falando o seguinte Ah Vocês parecem a quinta série Caralho Acho que a gente estudou tanto assim Olha a Isabela Olha a Isabela Tem gente escrota Mas a Isabela Mano do céu Isabela Eu quase respondi Eu quase respondi Deu a vontade de escrever pra ela Falar Oh Hanson não escreve com S não Você não escreveu Que Hanson do seu português Esse grupo só tem vergonha alheia E a culpa é do Di Uxa O que eu tenho a ver com isso Eu acho também Seja que alguém me critica Eu falo Vai a culpa é do Di Era pra nós estar bem melhor Aqui ó Injustiça ao Márcio Não ir pra Netflix Ele é tão bom Quanto o Afonso E o Tiago Oxi E o Tiago está em queda Então imagina Márcio Quer que eu dou Eu vou falar com o pessoal da Netflix Eu vou te indicar Não Fala pra eles Deixa pra mim Fala pra eles Fala pra eles Fala pra eles Fala pra eles Vai até o YouTube Pra te ofender Fala pra eles Eu quero entrar naquela série Dos boys lá Como é que é Tiago Naquela série lá The Boys The Boys Vou tirar a camiseta Vou rodar lá aquela porra E pau no cu É isso Caguei Vou ficar de sunga A porra toda Tá Tu não pode Para falar mal do Diego Meu querido amigo Não é porque ele é um queixudo do caralho Que você tem que ficar falando mal dele Boa Márcio Você tem que estar mais vezes me defendendo Tem que jogar no meu time É isso Não é o que eu falo Eu acho que é o seguinte As pessoas querem falar Que as piadas que o Di faz É sem graça Mas é porque ele não escreve nada Antes de vir Ele só vem e pensa E fala E fala Às vezes nem penso Eu só falo É A maioria das vezes Inclusive Eu só falo Aí eu percebo depois Às vezes depois de meses Quando chega um processo Eu falo Caralho Se eu tivesse pensado Acho que eu não teria falado Mas enfim Olha isso aqui Vou ler aqui É uma sequência grande Prepare o coração de vocês Achei isso aqui bizarro Mano Esse corte aí Que eles estão dando no Márcio Fica chatão Nunca gostei Por isso que ele está apagado Na época da fila Ele podia fazer o texto dele E ele arrasava Sim 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 O Márcio só não está na Netflix Porque não deixam ele falar O que é o nome? Ah, é um filho da puta Aí Está vendo? Só vem Vou falar o nome dele Não, é um filho da puta Vai tomar no colo Ninguém se importa Ninguém se importa Tem uma outra retardada aqui Passando a ficar incomodada Contanto que o pessoal Fica interrompendo o Márcio Ele mal consegue Completar o raciocínio dele Nas piadas Mal sabe você Que ele não sabe raciocinar Defende o Márcio Deixa que eu te defenda, Márcio Me defendeu muito bem Mano A última piada do Márcio Deu super pra entender E foi muito boa O problema É que os outros Não prestem atenção nele Poxa, aí é legal Ficam rindo do Márcio E acaba que ele tem Uma quebra de raciocínio Márcio, tu é incrível Samilio falou isso Samilio Responde ela Só espera um pouquinho Só continuar aqui Depois você fala Eu tentei, Samilio Eu tentei Eu tentei Cara, e é só isso É impressionante como isso incomoda muito Não tem jeito Quando o Di e o Afonso Tá um do lado do outro O Márcio não consegue falar Tá vendo? É isso Então a gente tem que ficar mais perto A gente tem que falar mais vezes junto Porque Mano, deixem o Márcio falar O cara colocou grandão Caralho, Márcio Você tá com os seguidores aí Eu acho que esse é o segredo do sucesso Márcio Por que você faz tanto sucesso? O segredo é não falar É verdade É isso Sempre que você vai falar alguma coisa Alguém interrompe Então ninguém sabe o que você tem a dizer Isso gera uma expectativa Se você falasse até o final As pessoas iam ver Que é uma grande De uma bosta E aí você não ia ter tanto seguidor Então a gente tá te ajudando É isso Graças a nós Você é o grande sucesso Do Quatro Amigos É isso Pode contar com a gente Eu tenho um pensamento sobre isso Guarda pra você Tá bom Muito obrigado A gente é muito bom Olha aqui o comentário Outro comentário Esse é bizarro Aqui, ó Olha o comentário Bati uma punheta pra tia Cid Ih, mano Quem que é? De quem que é o comentário? É aqui, ó Dilope Desculpa Não aguentei Fui mal Tá vendo? Eu não penso Eu só escrevo Às vezes também Tem o último aqui, ó Aqui, ó O cara fala Vou ler aqui O Albert 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 É o Albert Aí sente o Albert Aí sente o Albert Aí sente o Albert Albert O Albert falou assim Tô procurando no Instagram do Afonso A tia Cidinha Digitei Cida Aparecida Aí nada Aí um cara comenta aí embaixo Procura no Xvideos Que tá lá O que aconteceu na vida da tia Cidinha Tiago Ventura Aí é foda Oi 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 Hoje Hoje é o dia Hoje é o dia É a sua vingança Eu vou deixar até longe o microfone Pra ninguém falar que nós estamos É isso É isso Hoje é a sua vingança Você vai falar Eu não sei E ai de quem Interromper Interromper o Márcio Eu não vou Eu acho Eu na verdade Eu Do quatro amigos Eu sou o único que tem irmã gêmea Eu tenho uma irmã gêmea Agora se você acha que o Márcio é feio Imagine o Márcio versão mulher É a Nã Bombada Não aplaude não Tá Não aplaude não Minha irmã é neném E ela tem o mesmo bigodinho A minha irmã Ali Aí foi assim O seguinte Na verdade Na verdade é o seguinte A minha mãe Ela fez cesar e tal Aí Abriu a barriga Aí tava eu Lá Lindão Tava eu Lindão Cheguei pra sair Opa É aqui Beleza Pulseirinho Caralho Já saiu É fácil Pulseirinho Só que a minha irmã Entrou na frente Na hora do parto Ela entrou na minha frente Ela saiu primeiro que eu E deu uma bicuda no meu peito E foi parto normal de boa Eu tive Tive que ficar Vinte e quatro dias na incubadora Vinte e quatro dias Sua irmã é gêmea Mas saiu vinte e quatro dias antes? Não Pode ser bom Mas é importante Bem 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 Pensa Uma vagina grande Parece um mogolóide Pelo amor de Deus Me deixa falar Vixe, o burro da desgraça Mas também Por isso que a gente interrompe É muito difícil de acompanhar Mas tu é burro É que tu é burro Olha o que eu entendi Vou te falar o que eu entendi Pra você ver que eu sou burro Tá bom Vamos lá de novo Sim Independente do resultado Eu garanto Sempre que você tiver dúvida Eu garanto que você é burro Eu achei que você tinha falado o seguinte Que você tava saindo Aí seu irmão falou Sai fora Deu uma bica no seu peito Tipo o Scar no Rei Leão Sei, sei E você voltou pra dentro De dentro Eu só tava com essa cabecinha na buceta Voltou pra dentro Com a barriga da sua mãe Sua irmã saiu E aí você ficou vinte e quatro dias E vinte e quatro dias depois Caralho Até no nascimento do Márcio Ele foi interrompido Caralho Inzica Aí quando ele sabia Vai ficar vinte e quatro dias tomando água de barriga Exatamente Mas meu pai tava lá Então deixa eu falar Aí Isso É E ainda bem que ele não é educativo Ainda bem A minha irmã dá uma bicota no meu peito Gente, é o escorpião Ele tá Tá destilando veneno pela bunda É isso que é foda Eu acho que eu não queria ser um bom gay Porque se o veneno tá no rabo Vai me comer e vai morrer Não, é isso Mas Agora você faz pra cacete Você faz como? Deixa o maluco falar Você faz pra cacete Fala aí, Márcio Também você demora pra caralho Pra terminar a porra do texto Olha, eu vou deixar aqui o microfone Aí Márcio, eu tô quieto o tempo todo nessa porra Se você não terminar a porra dessa história Eu tô tentando Sabe o que é a merda? A merda da piada é que ela fica perdendo a força Aí vamos lá, eu vou tentar O maluco abriu o coração Abriu o coração Aqui eles estão Aqui é o seguinte Vamos lá Vamos lá Aí eu fiquei 24 dias na incubadora lá E a chance de eu morrer era muito grande A chance de eu morrer era muito grande Porque eu tomei uma bicota no peito E porra, né Oito meses Porque gêmeos não dificilmente nascem com nove meses Nascem prematuros Até porque minha mãe tinha 1,50m Carrega duas crianças Não dá Na verdade Ia aparecer o dia com 1,50m Então não tem a condição Aí É pra isso? Você quer falar? Deixa eu falar Aí O que aconteceu? Eu fiquei os 24 dias na incubadora E sobrevivi Vocês estão vendo aqui que eu tô aqui, né? É óbvio Só que aí Aí vocês entenderam? Vocês conseguem entender? Eu sobrevivi Só que aí Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei Vingatível E devolvi O chute Nela? É Eu devolvi 25 anos depois 25 anos depois E ela também Tá numa incubadora Agora Ela também Voltou pra buceta Ela voltou pra buceta Da sua mãe Cara Por isso que as pessoas falam que a gente é quinta série Nós é um bando de retardado Não, não é nós É só o aponto É o Di Ai, caramba Tem um bolsinho da manhã A gente fica testando piada lá atrás, né? A gente fica testando as piadas lá atrás Aí o Di falou assim Márcio, tô sem piada E eu fiz uma aqui Vê se você concorda Que é o seguinte Eu falei isso Eu quero saber Eu fiz uma pesquisa sobre a origem da palavra vingança Falei, fala aí Di Então na Arca de Noé Já começou assim? Na Arca de Noé É, na Arca que começou assim O Di falou isso pra mim agora É O Di que falou, tá? Falei mesmo Falei Ele tá falando o que eu falei Ultimamente você tá pesquisando A Gança entrou na Arca de Noé E o Gança tava traindo ela Ela falou Gança, você vê? Ela falou Vingas Tá vendo? Por que que tem que interromper? Cadê os defensores dos comentários? Eu gostei Eu gostei E aí você só pensa isso agora Eu gostei que ainda você botou uma culpa em mim Foi genial isso Porque vai ter gente comentando A hora que essa babaca comenta Vamos falar sério Chega de brincadeira Parou, parou Teve uma Semana passada Semana passada Eu fui no médico Vamos nessa Vamos lá Agora vamos nessa Sem zoeira Semana Aqueles caras A gente parece uns idiotas Aí é o seguinte Semana passada Veio um Eu fui no médico Eu tive um problema no olho Eu fui no médico Aí quando eu entrei na sala do médico lá Aí o médico falou assim Pera cara Era falar Eu desisti no meio do caminho Eu sei Qual o olho? Qual o olho? Eu fui na Eu fui fazer a consulta Eu Ele tá rindo, né? Ele tá rindo Eu não vou nem olhar Ele tá rindo Vocês gostaram, né? O parênteses é muito bom Eu sou bom nisso Eu falo pra vocês Ó Seguinte Eu fui no médico Eu fui no médico Eu tinha um problema no olho Entrou a areia no meu olho pra cara Aí me fodi Enfim Me fodi Aí fui no médico Pra ver o olho Aí quando eu cheguei na sala do médico O médico Gente, Márcio Aí Aí eu falei assim Que legal Ele olhou meu olho E tal Olhou o olho Enfim Todos os olhos que a gente tem no corpo E aí Ele falou assim Ô Márcio Eu gosto muito do Quatro Amigos Quando vocês têm show Eu expliquei Aqui no Santo Agostinho Todas As quintas-feiras Oito e meia E tal Ele falou Pô Márcio Doutor, pelo amor de Deus Vou arrumar ingresso Pelo amor de Deus Ah não Vou lá Assisti você Falei Doutor, pelo amor de Deus Seis horas lá na porta Já pega na bilheteria Seis horas da tarde Pô Pega lá O bilheteiro já tá lá Pega teu ingresso Senta aí Na plateia Assiste o show É beleza O show rolou Nós fizemos aqui A banca Foi até a banca agora A última que a gente fez Não foi o Tesão A gente fez em Laros Festa Festa Boa E aí Chegou aqui Animal Nossa Que maravilhoso Gostou Foi lá no final Falar comigo Nossa Foi muito bom Aí Ele falou assim pra mim Ele falou Pô Márcio Mas o show começou Quinze pras nove E você falou Pra eu chegar Às seis Por que eu tive que chegar Tão cedo Eu falei Doutor É só pra você ter ideia O quanto é bom Pegar a senha De uma consulta Pra esperar duas horas Pra ser atendido Senhoras e senhores Nós somos os quatro amigos Muito obrigado por hoje Adê Aplausos 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 Aplausos